Olá, boa tarde. O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal desta sexta-feira. O governo reiterou hoje que não interfere em processos eleitorais, sejam eles municipais ou no Congresso Nacional. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira, que já está aqui na tela comigo, tem outras informações sobre esse assunto. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. Boa tarde. Boa tarde a todos. O porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, falou hoje com a imprensa. Segundo ele, em virtude de reportagens publicadas hoje na imprensa, o presidente Michel Temer esclarece que a exemplo do que ocorreu nas eleições municipais em que ele não intervém em favor de nenhuma disputa eleitoral, não vai se envolver no processo de escolha e eleição dos futuros presidentes da Câmara e do Senado. Segundo o porta-voz, o governo do presidente Michel Temer conta com um amplo apoio da base parlamentar, composta por um conjunto significativo de partidos. E entende ser de grande importância manter a união dessa base de apoio, a qual tem sido fundamental para o avanço de projetos de reconstrução da economia brasileira e de reformas em prol do povo brasileiro. Zé Luiz? Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Bom trabalho para você. Cerca de 8 milhões e 300 mil estudantes vão fazer as provas do Enem neste fim de semana. E a dica dos professores agora é relaxar. Três minutos. Esse é o tempo médio que os estudantes de todo o Brasil terão para responder a cada uma das 180 questões do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Os candidatos terão um total de 10 horas de prova em dois dias. E para ter um bom desempenho, além de saber o conteúdo cobrado, é preciso manter a calma. Por isso, a recomendação dos professores para a véspera do Enem é uma só, relaxar. Nessa escola em Brasília, a forma escolhida por alguns alunos foi a meditação. Mas tem quem prefira atividades menos suaves, como o judô e o kickboxing. A ordem do dia era se divertir. 300 alunos se revezaram em diversas atividades, que incluíram também vôlei, futsal e até aulas de circo. Lucas vai fazer a prova pela segunda vez e já se considera experiente. Para ele, controlar o nervosismo é essencial. O final da semana, que é quando está chegando a hora do Enem, é relaxamento. Porque não adianta você se estressar o que foi, já foi, já estudou o que tinha que estudar. Quem vai fazer a prova do Enem, além de deixar o estresse de lado, deve se atentar a alguns detalhes. É necessário apresentar um documento de identificação original com foto. A caneta deve ser preta e de material transparente. Os portões de acesso serão abertos às 12 horas e fechados às 13, horário oficial de Brasília. As provas terão início à uma e meia da tarde. É importante ter uma boa noite de sono, amanhã acordar bem, tomar um bom café da manhã, um almoço, se não comida muito pesada. Não deixar um detalhe de atraso, uma noite mal dormida, hoje não tem balada. E mais de um milhão de estudantes já pediram a renovação dos contratos do FIES. De acordo com o Ministério da Educação, as renovações deste semestre contam com um investimento de 8 bilhões e 600 milhões de reais. O prazo para pedir a renovação vai até 15 de dezembro. Para o próximo ano, o governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária que reserva 21 bilhões de reais para garantir a continuidade dos financiamentos estudantis. E entra oficialmente em vigor hoje o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. O tratado foi assinado em dezembro do ano passado na capital francesa por 195 líderes que se comprometeram em deter o aumento da temperatura do planeta em pelo menos 1,5 grau Celsius. O Brasil foi um dos primeiros países a confirmar a participação do acordo. Uma das metas é zerar o desmatamento da Amazônia Legal e restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. O encontro deste ano entre líderes mundiais para discutir questões do meio ambiente está marcado para começar no dia 7 de novembro no Marrocos. Ter serviços públicos de qualidade é um desafio permanente e para melhorar o atendimento ao cidadão foi lançado pelo Ministério da Transparência um programa que vai reunir sugestões e reclamações dos serviços prestados à população. Ouvir cada vez mais as críticas e sugestões para oferecer um atendimento eficaz aos cidadãos. Quem depende de serviços públicos diz que esse é o caminho. Toda consulta que puder ser feita às pessoas é bom, pelo menos serão ouvidas. A população é que comanda praticamente o país. Se colocasse tudo o que tivesse no nosso país, se colocasse a população na frente para ouvir a população, com certeza o nosso país seria muito melhor. E é com o objetivo de melhorar o atendimento ao cidadão que o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União lançou o Programa de Avaliação Cidadã de Serviços e Políticas Públicas. A iniciativa vai funcionar de duas formas. A primeira será por meio de canais diretos com a população, com aplicação de pesquisas e um aplicativo. Essa fase ainda está em construção. A outra maneira vai ser por meio de relatórios, que vão ser feitos a partir de dados que já existem nas ouvidorias públicas espalhadas pelo país. O ouvidor-geral da União, Gilberto Valer Jr., explica que o objetivo final é melhorar a prestação de serviços. A gente só consegue melhorar tendo a ideia de quem é o usuário. Se o usuário se manifesta que não está gostando de algo, tem que ter essa resposta ao gestor para que ele possa fazer a sua melhor avaliação e talvez alguma alteração, uma revisão de uma política pública. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti